Mano eu preciso de magia Glamo eu preciso de fada Elas sabem que eu vou rai Quantas vezes nega aqui no top Podem comigo esfegar Seu som não tem nenhum style Eu acordei a peixe, mas isso aqui é style Tênis tem Smith que custou pra usar Gelo no verbo e o meio e o blind Mãe das nenes que eu vou virar Polícia watch, debbie online Tão distribuindo o link pro seu lugar Pego entre o clubas ou pode ser share Desse mando tu leva um banho Tão mais negas atrás e se segue Negos nem me a subir, they hate, damn Difícil ser como slay Negos não tenta ler nem cash Coisa que um mano não tem, cê vê? Tô numa falsa, mas não é a CV Vou atrás de minha 4.3 Mãe niggas po 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 cash Ser da minha frente, tô fazendo meu way Vem na minha line elite Eu só judei nenhum hit Eles vão com metal beat Mãe niggas beyond that shit Eu pego também a tua 6 Atualizando meu tweet Tênis, mesma Martini Eu me mandei, eu me mandei Eu me mandei, eu lixei a YK Ainda brincamos, tiramos em jane Ela não me esquece porque eu sou diferente Eu despeio minha ex e não quero ser so frena Ai, meni batida, ai meni são snakes Eu só trem pra meio, mas vai para rei Mano, eu preciso de imagem Glow, eu preciso de fire Eles sabem que eu vou high Quantas vezes ninguém aqui no top Podem comigo esfegar Mas teu som não tem nenhum style Acordei a bitch, não sei que é style E aí Nenhum chapéu é o meu flow, isso não é ninho Eu tô com a minha glória, bem no teu hood Eles não comparam, isso é do juro Com a mantida e pressa, nas suas azuis Androfa, pra não abrir Me zoar de novo meu filho Action é o same que o piano e shit Eu vou no hotel que a reta nem se clip Eu tô com a tua santa, não é hit Somita o que eu vou no drink Eu vou para o meu net e elite Nessa, em um lit Levanta o ponto 15 Ele tem que quando eu me e li Eu vou sempre o flow, style Nenhum, eu não rockin' Baila na minha peita Quero pra mim a capi Unique, get pretty Tipas, I'm rockin' Eu não tinha que andar de dormir Sua que eu loco, my body Eu conto no meu time Você fala pra mim quem faz Não tem mais nem me soltar O tempo dela é o que eu vou ficar Eu pensei bem, sei que estou já no tarde Acho que nem posso mostrar Eu reparto que eu venho nesse infate Cofando pra mim Eu vou barra com igrejas Atrás da sua sista Eu vou numa esquina Não sei a minha mina Eu não posso confiar Nem medo nem mina Até nega sem olhar Eu quero só mais uma menina Fumando as duas leis Já tô adiando minha rei Seu namorado escuta chogar Só não conta pra ninguém Com uma cena ativando na bank Faz dia, meu Deus, eu só respondo ok Nem sou polista, mas tô de doze e mola Colico manos em Angola Viu sua bitch, cheguei fora Já cheguei o Jardim na Cicola Seu desse mano é seu jata A gente não tira a coca Cobrei os seus manos em dó Abaixa o volume que eu vou te matar Tu olha pra cima pra me encontrar Eu tô com medo de se assustar Sempre tô brilhando e eu vou te cegar Nem adianta tentar As fotos não pulam na tua bala Sou a mina que é minha vara E eu vou falar pra ela só para No porto vai a gente morrar E eu não sou ver quem mais tão igual rala Ferenciana me cegar, barba Ferenciana me cegar, barba Ferenciana me cegar, barba Tchau, tchau 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 Contra minha gente Balem every day, balem every day 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 Balem every day Todos testos abalem pra minha gang Every show, agora conheço meu name Se eu vim desse fim, então tô bem Se não abalem na minha beira, tem que é bom, man Tchau